O keg tem o uso doméstico, ele é feito para serviço de bebidas gasificadas, como a cerveja. A pressão indicada é de um bar de pressão, não precisa mais do que isso. Um bar vai manter as características de carbonatação da cerveja, vai garantir o serviço da cerveja. E no caso, um bar faz até muita espuma. Eu faço o serviço com meio bar. Nunca exceder um bar e meio de pressão. É muita pressão e não tem nenhuma condição que precise disso. Aqui no mini regulador nós podemos ver a marcação de 15 PSI, que é o equivalente a um bar de pressão. Cada regulador tem uma marcação, um PSI, um bar, às vezes as duas marcações. Mas a gente recomenda que não passe de um bar, porque é mais do que o suficiente para o serviço da cerveja. E não perder nenhuma característica de carbonatação da cerveja. Para um serviço sem espuma, meio bar é mais do que o suficiente. Ou que seria 7 PSI, meio, mais ou menos. Nossa recomendação de descarte da garrafa, mesmo que não ocorra nenhum arranhão profundo, que ela não seja exposta a congelamento ou que o alívio tenha sido aberto, é de um ano. Porque a gente entende que já foram feitas expansões demais no PET e que ele vai se fragilizando com esse processo. Não há como a gente medir com exatidão qual é essa fragilidade no processo por uma questão de segurança. Então, a cada ano, você troca o seu barril. A garrafa do KEGG é feita de um PET virgem. O material virgem é um material superior, isento de impurezas, o que garante uma garrafa de alta qualidade, própria para uso em alta pressão, em ambientes pressurizados. O corante que nós usamos na garrafa também é um corante especial que tem grau alimentício. E o que é próprio também para usar, por exemplo, com cerveja ou outros líquidos. Para o rótulo do KEGG, nós preferimos usar um adesivo, seguindo uma determinação, uma indicação da Associação Brasileira de Plástico. Porque se nós pintássemos aqui o rótulo do KEGG, a garrafa não poderia ser mais reciclada. Então, a reciclagem tem a condição de tirar o rótulo e reciclar 100% da garrafa do KEGG. Legenda por Sônia Ruberti